E assim, tentar encontrar algo aqui para vocês. Existe algo aqui que se aproxime de mim nesse momento? Opa! Sentimento. Opa! 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 Amém. 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, como vocês podem estar vendo aí, certo? O lugar hiper mega pancada onde foi a minha primeira gravação aqui no canal, certo? Escola abandonada. Para quem é antigo no canal já sabe, certo? Foi minha primeira filmagem. Onde a história aqui do local, pessoal, certo? Vem de muitos tempos, muitos tempos mesmo. Isso aqui já foi uma escola, virou fábrica de sabão, depois virou depósito de coisas para a igreja. E depois acabou virando aqui depósito de pneu, pessoal. Felizmente, muitos pneus aí, certo? Um lugar muito antigo, onde passa uma estrada ao lado. E nessa estrada muitos acidentes já aconteceram, principalmente quando ainda era estrada de terra. Certo? Chovia, tinha lama, caminhão, carro. Cara, tinha muitos acidentes fatais aqui no local. Tiveram muitas mortes próximo aqui desse lugar, certo? E eu já filmei aqui, onde minha primeira filmagem tiveram três estralos. Uma mão enfiando no meu bolso. Uma cadeira se mexendo. Essa foi a minha primeira filmagem aqui no lugar. E eu espero mais uma vez conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Eu peço licença aqui do local. Caramba, olha o jeito que tá isso. Minha nossa. Vai ser ruim até de dar locomoção aqui, pessoal. Ficar esperto aqui porque em uma das minhas gravações aqui, com a Mussurana andando ao meu lado, hein? E tem peçonha assim. Muitas pessoas... Opa, escutei algo estralando aí. Muitas pessoas dizem que a Mussurana não tem peçonha aqui. Não tem peçonha o quê? Não é isso? Deixa eu dar uma olhada como é que tá pra cá. Aí, ó. Vai ser de difícil acesso aqui do local. Não sei nem como que eu vou pra lá. Cara, que peso que é isso aqui, cara? Não sei nem como que eu vou pra cá, mas... Não sei nem como que eu vou pra cá. Não sei nem como que isso. E aí? Me... Não sei nem como que fizer. Muitas coisas já aconteceram aqui nesse lugar, pessoal Eu já passei muitas coisas aqui neste lugar Que foram Vou ser sincero pra vocês Existe um vídeo aqui que nunca foi postado pra vocês aqui no canal É um vídeo muito antigo que isso nunca foi postado pra vocês Algumas pessoas já viram alguma cena em aberturas antigas Onde eu saia ali pela portinha ali com o machado na mão Esse vídeo eu espero um dia postar pra vocês Quando a gente obter uma certa quantidade de inscritos no canal Certo? Eu vou estar postando esse vídeo pra vocês Quando obter uma quantidade bem maior de inscritos no canal Mas por enquanto não É um vídeo obscuro Onde muitas coisas aconteceram aqui Porque aqui havia uma mesa aqui Exatamente aqui Coisas obscuras aconteceram aqui Bom Não vou estar contando muito mais Apesar do que eu já passei aqui nesse lugar Mas tá de difícil acesso por lá, hein, pessoal Então eu vou ter que acabar passando aqui por baixo Pra ir pra aquele lado Certo? Mas antes disso Eu vou fazer o seguinte Eu peço licença aqui do local Deixa eu pôr essa câmera aqui Certo? Certo? Acabei esquecendo o isqueiro lá no carro Vou estar pegando o isqueiro pra acender essas velas aí Tentando uma invocação aqui Certo, pessoal? Eu trouxe também a caneta laser Onde a gente vai estar usando a caneta laser Certo? Agora sim A lanterna de testa cai na minha Cai na testa Cês tem uma ideia Essa lanterna de testa serve pra nada Só pra ocupar espaço aqui Deus me livre Cê é louca Mais uma vez eu peço licença aqui do local Acabei não usando a bandoleira aqui pra Lanterna Porque eu só fui ali buscar O isqueiro Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares grandes como esse Eu espero estar livrando em comunicação Eu espero uma comunicação Através da luz Deste altar Eu peço licença aqui do local Isso é só Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, estraloli, 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 apareça aqui pra mim, se comunique comigo que há aqui no local. Deixa eu já pôr aqui a bandoleira aqui, pessoal. Opa. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que tem algo aqui próximo que já está me ouvindo. Eu vou fazer o seguinte. Vou estar pegando a caneta laser agora nesse momento que eu trouxe aqui comigo. A caneta está aqui, certo, pessoal? Eu vou apagar agora a minha lanterna e deixar só com a luz da caneta laser. E assim, tentar encontrar algo aqui pra vocês. Existe algo aqui que se aproxime de mim nesse momento? Opa, sentimento. Opa, sentimento. Opa, sentimento. Opa, sentimento. Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Vou acender aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Dá uma olhada. Parece que a lanterna ficou fraca, hein? Olha isso, pessoal. As velas se apagaram. Só ficou essa. Então, vamos lá. 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 opa 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 olha isso pessoal olha isso dá uma olhada nisso olha isso vou acender aqui para vocês verem olha isso dá uma olhada parece que ela entrou e ficou fraca em olha isso pessoal as velas se apagaram só ficou essa olha aí pra vocês verem existe um cheiro forte aqui no lugar um odor esquisito nem de carniça mas um pouco estranho e forte mas um pouco estranho e forte não Minha cabeça veio a doer nesse momento pessoal Minha cabeça tá doendo bastante aqui agora Opa, 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 opa Tinha algo aqui ao meu lado Tinha algo aqui ao meu lado, pessoal Vou tá desligando aqui a caneta laser, ok? Catando a lanterna Opa, eu falei, eu falei, eu falei Olha isso, olha isso Opa, 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 opa Opa, eu vi algo aqui Eu vi algo aqui, cara Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Nossa Cara, eu vi algo aqui, cara, eu vi algo aqui Escuta isso Escuta isso Escuta isso Escuta isso Opa Tá ali, ó Tá ali, ó Tem algo ali, ó Opa, opa, olha isso, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso Olha isso, ó Olha isso, cara, impressionante Impressionante, cara Cara, olha isso O problema é meu estômago, cara Eu tô inteiro arrepiado, cara Ai Não, 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 não Cara, é difícil passar aqui, pessoal Olha isso Olha isso, pra vocês terem ideia Opa Ai, minha nois Temperatura mudando bem brusca aqui agora, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Eu tô inteiro arrepiado Que cheiro forte que tá aqui, ó Que cheiro forte que tá aqui, pessoal Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Rapaz, impressionante, pessoal Impressionante, cara Cara, cê louco Olha isso Cara, cê louco Caramba, parce que me atijou, lui É que eu tô todo E eu tô muito mais O que é isso? Olha aqui, pra vocês verem, cara, como é difícil Olha aqui, olha aqui, pra vocês terem uma ideia, olha isso aqui, olha isso, olha isso As lanternas de testa não prestam, cara Eu sempre que me joguei fora, olha isso Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco, pra mim deu, cara Você é louco, pra mim deu Até a próxima com mais memória Sobrenatural Ah 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 A luz em uma terra alvo, várias nuvens, lindas, mas com galhos assim destranca Aos primeiros passos nunca mais olhará para trás, enquanto em luta Olhares feijos ao redor, as minhas para mentir o coração, ouvidos atumilando a escuridão Passos que marcam a intensidão, os moros lábios do salvado da destruição Cavalco do ruim deserto, somos coros anjos, desgarrados de águas negras, a sombra de desejar A luz em uma terra alvo, várias nuvens, lindas, mas com galhos assim destranca Aos primeiros passos nunca mais olhará para trás, enquanto em luta Memórias soberanas Aos primeiros passos nunca mais hesitância